Eu sei que você não tem interesse em me ouvir, mas, por favor, faça um esforço. O que eu vim lhe falar é muito importante. É sobre você e o Daniel, sobre a vida de vocês dois, sobre o terrível erro que eu cometi quando eu ofereci o dinheiro à sua irmã para separar vocês. Eu sei que é muito difícil para você e para o Daniel aceitarem qualquer justificativa minha pelo que eu fiz. Aceitar uma explicação por você ter comprado a infeliz da minha irmã para destruir a nossa vida não é difícil para nós. É impossível. Principalmente para o Daniel. A mim, você não devia nada. E conheceu-o superficialmente, fez uma avaliação leviana a meu respeito e concluiu que eu não era a mulher ideal para servir aos seus interesses, para estar ao lado do futuro presidente do grupo Cavalcante. Aí comprou a minha irmã para me separar do Daniel. Paula, eu não vim aqui me justificar. Não. Eu vim porque eu preciso do seu perdão. Ah é? Por quê? Não significo nada para você? Eu sou uma moça criada numa cidade de interior, filha de uma dona de bordel. Eu não tenho expressão nenhuma para uma pessoa como você. Escute, Paula. Para mim, para mim, você é muito mais. Muito. Você é uma mulher que soube lutar pelos valores em que você acredita, sem nunca se deixar abater, sem nunca cometer um ato menos digno. Você não se deixou intimidar pelo meu desprezo, você não se maravilhou pelo meu poder, nada disso ao contrário. Você conquistou o amor de um rapaz que eu tenho como a um filho. E você conquistou a amizade de uma mulher que é a mulher que eu mais amei na minha vida. Eu tenho muito respeito por você, Paula. Acredite. Por isso que o seu perdão é muito importante para mim. Você tentou me separar do homem que eu amo para isso oferecer o dinheiro para uma criatura que fez o que pôde para destruir a minha vida. E agora você declara que tem respeito por mim e que quer o meu perdão. Eu tenho que admitir que eu admiro a sua coragem. Mas, francamente, isso é tudo que você vai poder ter de mim. É. Bom, pelo menos eu me contento com... com a sua admiração pela minha atitude. Pelo menos isso. Ok. Muito obrigado por você ter me recebido. E é isso, Vidal. Você desculpa, mas é que a ajuda estava tão arrasada que eu achei até bom ela sair um pouco, viu? Eu vi exatamente por causa disso. Coisa lamentável. Desmarcar o casamento assim. Absurdo. Ah, dá licença. Oi, Regina. Tudo bem, querida? Prazer. Entra. Desculpa, Vi, assim, sem avisar, mas é que eu encontrei a Joana. Oi, Vidal. Oi, Belisário. Tudo bem? Por favor, vai entrando. Obrigada. Eu encontrei a Joana na praia. Tudo bom? Tudo bem. Ela me contou sobre a situação do Antenor, a prisão, e me disse que você é que foi lá ajudar seu filho. É, é como você disse, meu filho, né, numa hora dessas. Prisão? Mas eu não estou sabendo de nada. É, o Antenor estava voltando de Paraty, estava aflito para o encontro, tinha deixado os documentos lá, e estava chovendo muito, caiu barreira na estrada, houve um acidente, alguma coisa assim. Meu amor, é melhor contar tudo de uma vez, né? É que o Antenor, lá no sufoco, sem documento, fez a bobagem de oferecer dinheiro para o guarda para deixar ele continuar a viagem a si mesmo. Quer dizer, o guarda era honesto, e o Antenor foi detido por suborno, não é isso? Então era por isso que você saía e não me dizia para onde ia, né? É, a Úrsula tinha me dado uns toques do tipo de loja que você sonhava, que era, vocês não têm ideia de quanta coisa eu vi. Até que por acaso eu descobri que a floricultura aqui do lado estava para vender, olha só. Gente, ele sumia e não me dizia nada, eu já estava pensando um monte de besteira. Todo mundo sabendo, ninguém falando nada. Ah, e a loja ficou linda. É, e ficou pronta rápido, né? É, porque eu combinei com o arquiteto, né, de trabalhar sábado e domingo, porque senão não estava pronta ainda não. Bom, gente, a festa foi ótima, fico feliz que o meu presente tenha agradado, mas eu estou cansado, tenho que passar em casa antes de ir para o restaurante. Vamos, paixão? Claro, vamos. Você quer aproveitar e descer com a gente, Fred? É, sabe o que é, Joana? Eu precisava conversar com a Camila, algumas coisas. Eu vou nessa, né? Você me liga depois, tá? Tá, eu ligo. Tchau, Neira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos avançar, né? Claro. Eu passo na loja e te pego. Tá, vamos lá. Vem, vem. Cavaleiro, tchau, tchau. Tudo bom, tchau, tchau, gente. Tchau. O que você queria conversar comigo? Será que a gente pode conversar no seu quarto? Desculpa, Ney, é que eu não quero atrapalhar mesmo. Não, claro, vamos lá. Licença. E como é que foi o seu curso? Quer dizer, eu acho que eu já te perguntei isso, mas você não respondeu. Foi ótimo. Foi ótimo. Você tá com uma cara de cansado? A viagem foi ruim? Não, é... É, bom... É, você deve estar querendo saber dos papéis, né? Bom, agora que você já chegou, eu posso procurar um advogado... Cavaleiro, eu não quero. Eu não quero me separar de você. Eu não quero dar entrada de papelada nenhuma. Como é que é? Eu não quero. Não quero. Eu não quero mais mentir pra você, eu não quero mais mentir pra mim, Camila. Escuta, eu não consegui parar de pensar em você um segundo nessa viagem. Um segundo. Me olha que eu tentei. Eu tentei... Sair... Eu tentei sair com outras garotas, mas... Não dá. Não dá. Eu te amo. Por isso que eu não quero me separar de você. Porque eu te amo. Camila, entende uma coisa. A nossa história está longe de acabar. Longe. O que aconteceu com a gente... O que aconteceu com a gente foi um momento. Foi um momento horroroso, onde... Eu admito, eu errei. Tá, eu errei pra caramba, eu fui injusto. Só que hoje eu tenho certeza, foi só isso. Só um momento. Camila... Eu sempre quis... E quero... Passar o resto da minha vida com você. Volta pra mim. Por favor... Volta pra mim. Fred, eu... Eu nem sei o que... Não, não, peraí. Não precisa... Você não precisa responder nada agora. Tá? Eu só... Eu só falei porque senão eu ia explodir. Faz uma coisa... Pensa com calma. E a hora que você tiver a resposta... Que eu espero... De todo o meu coração que seja assim... Aí você me liga... Que eu venho te buscar. Tá? Pra te levar de volta pra nossa casa. Pra nossa casa. Tá? Tchau. Marion. Você me enganou. Você não devia ter vindo me procurar aqui. Não podemos ser vistos juntos. Marion. Coincidência, né? Eu não sabia que vocês dois se conheciam. Quer dizer, eu já imaginava. Mas agora eu sei. Daniel. Como vai você? Eu tô ótimo. Porque ver você com o baluarte da imprensa marrom... Tornou o meu dia melhor. Porque agora é certo. Você está por trás da campanha de difamação contra a Paula. Não tire conclusões precipitadas. Precipitada foi você. Passando por esse canalha as informações daquele jantar. Peraí, canalha não. Eu não sei do que você tá falando. Você achou que ninguém fosse perceber? Quem mais poderia ter passado aquelas informações? Eu nem li os jornais hoje. Por que você fez isso, hein? Por que você montou esse carnaval em torno da Paula que não é capaz de matar nenhuma mosca, quanto mais a própria irmã? Eu jamais poderia imaginar que a Paula fosse capaz... Por que você fez isso? Pra ninguém prestar atenção em você. Cumpre-se da Thaís. Mas isso é uma calúnia. Porque se não fosse o circo que você e o seu jornalista de aluguel armaram contra a Paula, a polícia tá atrás de você. Doutor Daniel, Dona Marião, algum problema? Não, Geraldo. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Você acha que esse encontro foi casual? Eu joguei a isca pro Adhemar. Que se acha o esperto, mas caiu feito um pato. Ligou pra você, marcou o encontro. Eu segui, eu sei. O Adhemar me ligou, sim. Mas ele quer cobrir o casamento do Olavo com a Alice. E aí? Exatamente por causa disso que eu tô aqui. Eu acho bom vocês combinarem muito bem essa mentira pra hora que forem emprestar depoimento. Doutor Daniel, algo que eu posso fazer? Não, tudo bem, eu já tenho a minha confirmação. Não vou perder tempo com gente que tenta negar o óbvio, mesmo quando não tem saída. Marião. Aqui não, né, Adhemar? Vamos pra piscina. Eu não acredito que ele já vai encarar o trabalho de novo. Mal chegou de viagem. Olha eu aqui pensando que vida de professora que era sacrificada. Não, mas muita gente tem essa ilusão de que por eu ter chegado a essa posição, o trabalho é mais leve. É o contrário. Tem que se trabalhar e muito pra manter o que eu conquistei. Não é fácil, não. Se não fosse assim eu teria prolongado a nossa viagem, viu, Emílio? O que é que vai ser lá hoje? Uma daquelas intermináveis reuniões? Acertou, intermináveis reuniões. E hoje com um grupo de australianos, claro, eu tenho que comandar isso. Vai ser uma reunião cacetíssima, mas tem que acontecer. Bom, porque enquanto isso você vai ter a oportunidade de colocar as conversas em dia com a sua mãe, né? É. Vê se você não se estressa muito, tá bom? Vou tentar. Emílio, tchau, tchau. Se for bem. Ah, olha aqui. Trabalho... Alô. Daniel. Como é que você vai, Daniel? Acabamos de chegar. Tô indo pro escritório. Pois é. Não, foi tudo bem. Tô indo pra ir... Tô indo pro escritório, mas eu queria só saber como é que a gente tá também. Maravilhoso ver vocês dois assim, unidos, amorosos. Eu acho que essa viagem foi bem melhor do que vocês estão contando, olha. Mãe, foi uma viagem de sonho. Com licença. A senhora quer que desfaça as malas agora? Ah, pode ser. As roupas que você já conhece, separa o que vai pra lavanderia, tá? E as novas, deixa lá que depois eu dou uma olhadinha. Tá bom. Ah, mas antes, Cristina, traz um chazinho com biscoitinho pra gente aqui na biblioteca. Já. Vamos conversar. Vamos. Ai, olha. Ai, olha. Ai. 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 Alô? Alô? Marion? 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 Acorda, Marion. Marion, fala comigo. Alô? Alô? Eu preciso de uma ambulância. Tá desacordada. Não sei, não sei se é derrame ou infarte. Pelo amor de Deus, gente, é urgente. Olha aqui, ó. O meu amigo da diretoria, ele finalmente conseguiu o número de IP. É, o que ficou registrado na internet pelos acessos da conta do fundo de pensão, quando eles desviaram o dinheiro pra conta que tava no seu nome. Agora eu tô por dentro, hein? Só precisaram me explicar uma vez. É tipo ligação de celular, não é isso? Cada computador tem um número que fica registrado quando se usa um para entrar no outro. Tá certo, Neleu, é isso? Mas como é que a gente vai saber onde tá esse computador pra achar a prova controlável? O Amir vai resolver isso. Vou ligar pra ele agora. Oi. Vocês acreditam nisso? Na hora que eu achei que eu tinha me livrado daquela praga, encontro com ela saindo da casa do Matheus. Tá hospedada lá. Viu, Camila? Você deu mole. Falei pra você desde o início pra você contar a história toda pro Matheus. Tudo que essa Fernanda aprontou com você e com o Fred. É lógico, o Matheus tem que saber quem ela é, Camila. Olha só, se você quiser, a gente pode falar com ele pra não ficar chato pra você. Não. Vocês estão certas, eu preciso falar com o Matheus, sim. Aliás, tem uma outra coisa que eu preciso falar com ele. O Fred me pediu pra voltar. Disse com todas as letras que me ama, que quer refazer o nosso casamento, que aquilo que a gente passou foi só uma crise. Quer que eu volte pra casa e continue tudo como era antes. Pediu pra eu pensar um tempo. E você? Se eu tivesse tanta certeza que a resposta era não, eu não tinha pedido um tempo pra pensar. Mas eu não sei. Eu não sei mesmo. De qualquer forma, o Matheus precisa saber disso. Ele tem o direito de saber, né? Ai, eu não devia ter ido embora só por causa da Fernanda, sabia? Eu vou voltar lá agora. Oh, demorou, hein? Você não disse que estava vindo? É, eu me enrolai um pouco. Camila, a gente precisava conversar. Eu sei. Na verdade, eu vim aqui depois que a gente se falou, mas eu encontrei a Fernanda, ela me provocou. Acabei ficando com raiva e fui embora. Ela está hospedada aqui e você não me falou nada. Ué, o que que tem? Só que é uma bag. Qualquer um pode ficar hospedado aqui. Você está me dando uma dor, é isso? Não. Ah, até porque não tem motivo, né, Camila? É estranho você ter ciúme agora que eu estou com você. Não vê se você vai ter ciúme da Fernanda, Matheus. Não, não é isso. Matheus, ela não quer nada com você. Ela nunca quis. Não tem motivo nenhum pra eu ter ciúme dela. Ela só te usou. Pode ficar à vontade, Bebel. Pode falar. Nossa, seu apartamento é bacana demais. Vistão pra praia. Você deve ser muito feliz aqui. É um apartamento muito confortável. Você não quer sentar? Então, você disse na portaria que nós nos conhecemos na festa do Lutero, que você era namorada do Urbano Monteiro, não é isso? É, o Urbano e eu, a gente não era namorada, assim, de ficar noivo, casar, se é que você me entende. Uhum. E aí, o seu romance com ele terminou? Era só um rolo. Mas eu não tenho nada que reclamar do Urbano, não. Ele sempre me tratou muito bem. Foi pra Nova York. Tive que... Tive que voltar pra batalha. Mas o Urbano não me sustentava, não. Sempre me virei sozinha. Tanto que, depois que o Urbano foi embora, eu soube que tinha essa vaga de recepcionista no hotel do Vivier. Então, eu fui batalhar. Ai, olha, desculpa, Bebel. É, eu... Eu sou casada com a Tenor, mas eu não costumo interferir nos assuntos de negócios, sabe? Eu não vim pedir pra você me dar força pra arrumar emprego no hotel do Vivier, não. Pode ficar sossegada. Mas, Bebel, se você estivesse procurando emprego, eu podia falar com a minha sócia no albergue, ela conhece muita gente. Não, eu não vim pedir trabalho, não. Ah, não? Essa história da vaga de recepcionista faz tempo. Já tinham contratado outra quando eu fui lá. Eu nem vou poder pegar emprego porque daqui a alguns meses eu não vou nem poder trabalhar. Porque... Eu tô grávida. Três meses. Olha, eu só vim aqui... Só tive coragem de vir aqui porque me disseram que você é uma mulher de cabeça aberta, sabe? De bom coração. Então, eu... Como é que eu vou dizer? Isso. Bom, quando eu fui procurar a vaga de recepcionista, eu encontrei seu marido. O Urbano já tinha me apresentado ele lá numa reuniãozinha que teve na casa do Lutero. Ele nem se lembrava de mim, normal. Né? Até porque naquele dia da vaga de recepcionista, ele não tava nem se lembrando dele mesmo. Porque... Ele... Tava bêbado. Bêbado, assim... De cair. Parece que ele tava desgostoso que você deu um chute nele. Foi que... Desculpa, Bebel. Eu não tô entendendo onde é que você tá querendo chegar. Olha, eu avisei que eu só vim aqui porque me disseram que você é uma mulher forte. Sem frescura. E o Antenor é louco por você. Você sabe. Ele tava perdidão porque você deu fora nele, mas se não fosse por isso, não tinha acontecido nada. Porque... Ele tava de porra, entendeu? Sabe como é que é homem bêbado, sabe? Com dor de cotovelo. Se joga mesmo. Não, não... O que que você tá querendo me dizer? Fala de uma vez, criatura. Desculpa que é mais difícil do que eu pensava. O Antenor e eu, a gente foi pra cama. Mas olha, foi só porque ele tava de porra, entendeu? E foi só naquela vez, porque ele não deve nem mais se lembrar de mim. Entendeu? Ele imagina, ele é louco por você, ele te adora. Entendeu? Eu fiz ele usar preservativo, eu pedi. Ele tava cheio mesmo, mas ele usou. Ele usou. Só que... Depois eu vi que a validade tava vencida. Eu vi no pacotinho. Devia ter visto antes, mas... Só vi quando era tarde demais. Tudo bem? Desculpa, eu tô vendo que você tá pálida, você tá passando mal, você tá... Quer que eu chame aquela mulher pra... Essa criança. Essa criança que você tá esperando. É do Antenor? Eu juro que foi sem intenção. Claro que eu quero ter filho um dia, mas não desse jeito, com um homem casado, que só transou comigo, que tava de porra. Mas o filho é dele. É do seu marido. Tenho certeza disso. Mulher sabe, né? Eu não quis tirar, não. Mas eu sou sozinha, eu não tenho condição de criar criança. Sabe como é que é, né? Olha... Eu quero dar esse filho pra você e seu marido criarem, entendeu? Eu assino o que tiver que assinar, pra não ter direito de nada. Entendeu? De nada. E vai embora daqui. Como é embora? Não, olha, eu vim aqui com o coração puro, com a melhor das informações... Sai imediatamente daqui! Tô saindo. Tô saindo. Sim. Só vou pegar aqui uma coisinha. Já tô indo mesmo, tá? Só vou deixar aqui pra você esse papelzinho. Meu telefone. Meu endereço. Tá? Se você tiver mais calma, quiser conversar... Vai embora daqui! Some da minha casa! Some! Você não tá sentindo um clima estranho, não? Não, eu tô sentindo você estranho. É que tá tudo muito calmo. Eu tenho certeza que a Dinorah tá preparando alguma coisa. Que é a vida, né? Eu tendo que vir ao casamento da neta daquela desparafusada. É, vô. A Nelly não podia trazer a gente, né? No casamento do pai, eu acho que os filhos são obrigados a vir, né, vô? Claro, isso é, cara. E a mãe é obrigada a fazer alguma coisa pra impedir. Gustavo parece nervoso, que esquisito. Também, Neotilio. Olha a resposta. Casar com uma gata como a minha prima lá. É verdade, gente. Ele tá suando. Dá pra ver daqui. Nem parece segundo casamento. E aí, tudo bem? É, eu é que pergunto. Tudo bem lá dentro do calmo? Tudo na maior Santa Paz. Todos convidados aí. Gustavo no altar. E nem se nada a Dinorah. Olha que maravilha. Ai, que bom. Eu já tava tão nervosa. Eu não disse que ia dar tudo certo? Agora respira fundo. Você tá uma aparição, Júlia. Não tem que se preocupar com nada. Vamos? Avisou, Gustavo, que ela já chegou. Tá, pode deixar. Vamos. Ela acabou de chegar. Já vai entrar. Tá. Obrigado. Cadê a Dinorah? Cadê a Dinorah? Já parece que quer que ela apareça. Boa sorte. Juízo. Cadê a Dinorah? Trate de cuidar muito bem dessa moça, viu? Ainda. Ainda. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gilda e Gustavo, a igreja toma parte em vossa alegria e vos acolhe, bem como aos vossos familiares e aos vossos amigos. Podemos continuar? Derramai, Senhor, a vossa graça sobre esses vossos servos, Gilda e Gustavo, que hoje se unem com o que não é de mim. Gilda, receba essa aliança em nome do meu amor, da minha fidelidade em nome do pai do filho do Espírito Santo, coisa difícil. Em nome do pai, do pai... Ô, Dinorah, tá acabando aqui, você não vai fazer nada? Gilda, olha, me perdoa. Do fundo do meu coração, me perdoa. Eu peço perdão a todos vocês que vieram aqui, eu posso parecer um canalha, mas... Mas eu não posso. Eu não posso me casar. Eu não posso. Não posso. Seu cafajeste desgraçado! Não de nada! É por nós que você é! Por nós que você é! Por nós que você é! A culpa é sua! Minha! A sua neta é que não sabe segurar o noivo e eu é que sou culpada. É a minha, gente. É a sua culpa pra você conseguir o que você queria! Eu já tava sentada aqui, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Com esse que eu vou sambar até cair no chão. Com esse eu vou desabafar na multidão.